Bom dia a todos, bem-vindos a mais um debate Covid, esta série de debates que nós temos estado a organizar para assinalar a Semana da Ciência e da Tecnologia. Covid, nós dissemos que não íamos falar sobre o vírus, apesar dele estar aqui na sua versão peluchinho simpático, não vamos falar, mas vamos falar de transformações que estão a ocorrer na nossa sociedade e hoje calha o dia do I e portanto vamos falar de inovação. E para falar de inovação temos connosco três convidados, Hugo Plácido da Silva, que é investigador do Instituto de Telecomunicações, Vasco Pedro, cofundador e CEO da Ambabel e Sandra Almeida, diretora da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Comunicações. As tecnologias digitais têm durante este período difícil dado aso à nossa grande necessidade de comunicação uns com os outros. Nós somos uma sociedade ligada, comunicativa, interativa e não sei o que seria de nós se as tecnologias digitais não nos tivessem permitido comunicar uns com os outros durante este período. Por outro lado, o crescimento e as inovações deste setor, para além da pandemia e da crise que estamos a atravessar, mas estas inovações vão certamente criar novos serviços e gerar emprego. E por isso temos aqui este conjunto de convidados para debater quais são as mudanças que estão no horizonte. Eu vou começar pelo Hugo da Silva, é, como disse, investigador do Instituto de Telecomunicações e professor do Instituto Superior Técnico. Trabalha no desenvolvimento de sistemas de aquisição, análise e classificação de sinais biomédicos. Criou o Bitalino, que é uma plataforma integradora de sensores e atuadores para prototipagem rápida de aplicações biomédicas e que está disponível em regime de acesso livre. É um empreendedor em série, tendo cofundado empresas como a PLUX, Wireless Biosignals e o seu trabalho já foi distinguido com dezenas de prémios técnico-científicos a nível nacional e internacional. Hugo, eu pedia para mostrarem a imagem que o Hugo escolheu para ilustrar do que é que vai falar. Muito obrigada. Boa tarde a todos, agradeço uma vez mais o convite que nos foi dirigido para participar nesta sessão. E de facto, como foi introduzido, vivemos tempos muito desafiantes, tempos de muita alteração e alteração diversa, mas que traz com esta mudança muitas oportunidades também. A área em que nós temos trabalhado, essencialmente na área da saúde, é uma das áreas que tem sido o foco, digamos, destes tempos que temos atravessado e onde se notam modificações que em poucos meses foram introduzidas e que andavam a ser tentadas há várias décadas. Quando se fala em telemedicina, na saúde móvel, em termos de serviços mais direcionados para o domicílio, e a hospitalização domiciliária, nós estamos hoje a viver isso e a implementar isso a uma velocidade completamente alucinante, que havia sido tentado no passado já por várias vezes, mas que tinha uma progressão mais lenta. E a imagem que trouxe aqui é um pouco representativa disso, do que é que são outras oportunidades que nos ajudam a olhar para a área da saúde, em particular, com outros olhos e com novos serviços que podem trazer benefícios para os utentes, nomeadamente a desmaterialização do processo de monitorização. Quando nós hoje temos, por exemplo, delegados de saúde a telefonar para os utentes e ainda há poucos dias vimos uma reportagem sobre a exigência humana que isso representa em termos de alocação de recursos, se pensarmos que temos no nosso telemóvel um sensor de facto que existe em muitos domicílios e nos bolsos de todas as pessoas, aumentarmos este sensor com capacidade de monitorização de oximetria, de pulso, de temperatura, de parâmetros que são úteis não só para o combate à pandemia neste caso, como para outras patologias, acho que é um exemplo representativo desta transformação que pode acontecer e das oportunidades que existem de futuro. Neste exemplo, nós temos um caso em que existe uma aplicação de um sensor num telemóvel que permite medir o eletrocardiograma, uma coisa que tipicamente está fixa nas instalações de um hospital e estamos neste momento a desenvolver outras soluções que seguem a mesma linha de invisibles, digamos assim, para a saúde, que vivem no ambiente com o qual a pessoa interage e não são tanto dispositivos explícitos que as pessoas utilizam, houve um hype muito grande de tecnologias wearable, coisas que as pessoas utilizam, mas daquilo que vejo aqui na audiência, se calhar nenhum de nós tem um wearable aplicado e portanto há assim uma limitação à forma como a tecnologia é apresentada. E portanto eu penso que nesta área vamos ver muito trabalho, muita evolução, no sentido de desmaterializar e tornar mais acessível, mais pervasiva a forma de acesso à motorização e a muitos serviços que viviam no contexto do hospital, no contexto de um espaço físico que hoje em dia para muitos utentos nem sequer está acessível pela fragilidade com que estão. Muito obrigada. Então passamos se calhar ao Vasco Pedro. Vasco Pedro, como disse, é cofundador e CEO da Ambabel, que é uma empresa que remove as barreiras linguísticas ao combinar inteligência artificial com traduções humanas em tempo real. O seu interesse por diferentes idiomas e tecnologia começou na Universidade de Carnegie Mellon, onde após ter formado em Engenharia da Linguagem e do Conhecimento, Vasco Pedro se doutorou em Tecnologias da Linguagem durante mais de 10 anos trabalhou nesta área. Trabalhou depois na Siemens, na Google, tornando-se depois um empreendedor, eu diria também outro empreendedor em série. Depois de fundar duas startups, cofundou a Ambabel em 2013. É especialista em juntar linguagem e tecnologia. E é este conhecimento que está no centro de tudo o que é construído na Ambabel. Fiquei a saber também que até fala japonês, eu não sei qual das coisas é mais difícil. Vasco. Obrigado. É um prazer estar aqui. Tem sido, como o Ivo mencionou, uma fase que tem acelerado imenso a transformação digital, uma série de projetos e nós estamos a ver isso a nível Ambabel. Há uma parte do que nós fazemos que existe change management nas empresas, porque é uma nova maneira de atacar os problemas de escalabilidade com línguas. e o que notamos agora é que todo este processo que aconteceu durante o Covid acelerou a apetência das empresas para modernizarem-se. E eu achei muito interessante este tópico porque dentro da Ambabel, o que é que vai acontecer do ponto de vista de trabalho e questões de oportunidades futuras, porque nós estamos a ver isso a acontecer também dentro da Ambabel. Portanto, nós, como maior parte das empresas, chegou a março, toda a gente passou a ser remote. Nós temos tido sempre uma cultura bastante presencial, portanto, toda uma grande parte da nossa interação com uma empresa é focada em momentos juntos, em, sabe, temos surf, faz quinta-feiras, temos uma série de atividades que envolvem as pessoas estarem juntas. E eu estava muito curioso se, de facto, íamos conseguir, de um momento para o outro, passar a ser remote. E, de facto, não houve uma perca de produtividade. Portanto, as tecnologias, chegámos a um ponto em que as tecnologias permitem que nós continuemos, na área de tecnologias de informação, continuar a trabalhar sem perca de produtividade. O que é interessante é o que é que vai acontecer a seguir, porque houve no início muito a expectativa de que, a partir de agora, vai ser tudo remote para sempre. E vemos empresas em São Francisco, por exemplo, está a acontecer muito em que Salesforce, Twitter, Square e uma série de outras empresas que dizem remote forever. E nós, no início, estávamos a fazer questionários aos nossos colaboradores de perceber qual era a expectativa. E, de facto, no início, muita gente dizia, não, não, eu, remote. E agora, cada vez mais, estamos a ver um bocado, uma apetência em voltar ao local de trabalho. E, talvez, começar a pensar mais num modelo híbrido, em que as pessoas estão a beneficiar de uma certa, uma flexibilidade adicional, de poderem ter momentos em que não precisam de ir ao escritório, mas têm essa necessidade de interagir e estar mais próximo dos colaboradores. E acho que isso vai ter vários impactos. Um, talvez, a nível dos próprios espaços de trabalho, porque o que nós vemos neste momento, por exemplo, se nós pensarmos o nosso escritório neste momento, onde estamos, caberia até 420 pessoas, mais ou menos. E o que significa que toda a gente, neste momento, podia estar com distanciamento social, etc., dado o número de colaboradores que temos. Mas, se pensarmos que vamos precisar de um escritório, se calhar, fisicamente, que dê para 50 pessoas, porque só vão estar 20% das pessoas no local de trabalho em qualquer momento, isso muda não só a necessidade do tamanho de espaço, como o tipo de espaço que vamos criar, que vai ser um espaço completamente focado na colaboração com as pessoas estão. E eu acho que isso vai ser algo muito interessante. E depois, aquilo que, e daí vem a minha imagem, que temos estado a explorar, e que eu acho que estamos na gênese de algo que vai ser interessante, é realidade virtual. Portanto, eu neste momento já estou a fazer reuniões em realidade virtual. E até, eu tenho seguido com bastante interesse em realidade virtual desde há bastantes anos, e houve sempre aquela promessa de que estamos quase a chegar a um ponto em que, finalmente, vamos poder, se vai ser útil. E se eu pensar, só há uns anos atrás, em que tínhamos um Vive, e era um equipamento bastante sofisticado, a experiência era interessante, mas não havia a colaboração entre pessoas, era, no fundo, uma experiência local. E neste momento, com o Oculus Quest 2 e uma série de outros headsets, nota-se que nos últimos meses teve muita gente em casa a criar experiências de realidade virtual e a desenvolver a parte social. E, portanto, já temos neste momento a sensação de uma experiência que, sobretudo quando se tem aquilo que muita gente está a sentir, que é Zoom fatigue, de, epá, reuniões, mas as reuniões de Zoom já não têm paciência para isto, algo que não é, não tem a mesma fidelidade de uma reunião presencial, mas que é algo entre um Zoom e uma reunião presencial. E isto tem impactos muito interessantes e importantes do que vai acontecer a seguir, que é, eu acho que neste momento vamos ter mais uma opção em que uma porcentagem de casos em que nós nos metíamos num avião e íamos até a outro sítio ter uma reunião, já não o vamos fazer. Há alguns que ainda o vamos fazer, isto não vai ser eliminado, mas cada vez mais vamos ter uma porcentagem que diz, epá, eu, por exemplo, ainda hoje estava a ler um artigo sobre, há um projeto, High Fidelity VR, em que eles o que estão a fazer é visitas de estudo através de VR. Em que... VR, é melhor dizer... Através de realidade virtual. Através de realidade virtual. E neste caso foi um projeto em que fizeram um mapeamento da tumba do tanque à mão no Egito, em alta fidelidade, e depois levaram uma turma com capacidades de realidade virtual a fazer uma visita de estudo. E a ideia é que, epá, é a mesma coisa o que estar lá e cheirar e sentir? Não. Mas a logística de levar uma turma inteira ao Egito, o custo, o tempo, sem ter aulas, versus ir num dia fazer isto como se fosse ir visitar ali ao lado, traz imenso potencial para a própria educação, da pessoa ter experiências que são muito mais próximas da realidade, sem ter que ir até lá. E, portanto, há uma democratização do acesso a experiências e locais que eu acho que vai ter um impacto grande. E depois, o que estamos a ver também é isso, haver uma continuação disso para o próprio local de trabalho. Portanto, como é que nós fazemos, temos essa experiência em que, por exemplo, no caso da Unbebel, temos equipas distribuídas em vários continentes, em que temos a capacidade de juntar pessoas num sítio virtual. Portanto, eu acho que isso é uma das trends que estamos agora no início, eu acho que estamos, não é no início virtual, obviamente, porque isso é uma coisa que já se discute há bastante tempo, mas estamos um bocado no tipping point, em que está a haver critical mass e a capacidade de interagir do ponto de vista social, em que eu sinto muito, como no início, um bocado da internet, em que havia, quem teve ainda nessa altura, os stalkers, e a capacidade de, de repente, de falarmos com alguém era uma dissonância cognitiva de como reagir e quais são as normas de funcionamento, está-se a sentir o mesmo nos ambientes de realidade virtual, mas eu acho que vai ter um impacto enorme no tipo de emprego que se pode ter, porque uma das coisas que nós estamos a sentir e que vai-se sentir cada vez mais a nível de Lisboa e a nível de Portugal no geral, é nós, até agora, havia muita expectativa ainda de vir para Portugal a porreiro, porque temos acesso a recursos relativamente mais baratos do que noutros sítios. E o que nós estamos a ver é que o deixar de haver barreiras físicas significa também que o 1%, digamos, o top talent, vai ser top talent mundial. E isso tem uma série de impacto, que é, acho que vai haver uma nivelação cada vez maior de salários a nível mundial, ou seja, não haver uma discrepância tão grande entre aquilo que se paga a um developer nos Estados Unidos versus aqui, porque vai ser uma nivelação através do valor que se está a construir versus o custo de vida e já estamos a ver isso. É irrelevante eu contratar alguém aqui neste momento, aqui ou na França ou na China, tirando o fuso horário, é irrelevante. E, portanto, há haver uma muito maior procura de recursos em Portugal por empresas que não têm que montar uma empresa cá. E isto vai acontecer ao longo do tempo. E, por outro lado, significa que se eu não tenho que estar num sítio físico tanto para trabalhar, se calhar ir lá uma vez por semana não é tão complicado, mas se calhar eu vou continuar a optar por escolher viver em sítios que a relação qualidade de vida e trabalho é melhor. Ou seja, Lisboa vai continuar a beneficiar disto porque nós temos infraestruturas, temos acesso a recursos natureza, temos segurança, temos a capacidade das pessoas no geral de falarem bem inglês. Portanto, acho que, ao contrário do que se pensava que toda a gente vai, quer dizer, que Lisboa vai sofrer muito com isto, acho que a médio prazo se vai ver o contrário, que é, não vai ser necessário uma empresa criar um escritório aqui para contratar pessoas cá cada vez mais, o que significa que, por outro lado, outras pessoas do outro lado podem-se mudar para aqui e continuar a trabalhar onde estão. Portanto, acho que são duas trends que vão ter um impacto muito grande no como é que nós vamos atacar o classe de trabalho. Muito obrigada, Vasco. Passamos então à Sandra Almeida. Sandra Almeida é diretora da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, tem exercido a sua atividade na área da consultoria estratégica e empresarial, passando pela gestão, marketing, vendas e, sobretudo, nos setores do turismo e da educação, mesmo a ver com tudo isto que nós estamos aqui a falar. Tem desenvolvido essa atividade para empresas e organizações de vários países, nomeadamente Reino Unido, Brasil, Angola, Cabo Verde e Portugal. Em paralelo, tem trabalhado como docente do Ensino Superior e o seu mandato como diretora da APDC, registrei aqui, é dedicado ao futuro dos negócios, assim como ao futuro da governação e da cidadania num quadro de aprofundamento da revolução digital. Portanto, é mesmo sobre isto que nós estamos aqui a falar hoje, não é? Muito obrigada pelo convite e olá também aqui aos colegas da plateia, não é? E a todos os que nos estão a acompanhar a partir de casa ou dos remotamente. O mandato é um mandato da direção da APDC que eu tenho o prazer só de concretizar, acho que toda a nossa vida hoje em dia prepara-nos para o que vem a seguir e efetivamente mesmo ao nível de que são as inovações tecnológicas que se perspectivam e que no contexto da APDC, que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações que reúne as empresas de telecomunicações, de IT e de mídia, o grande tema tem sido efetivamente a nova rede de geração, a nova geração de rede de telecomunicações como o 5G e que vem facilitar muito aquilo que o Vasco também estava a dar conta e que já tínhamos estado aqui a falar e achei curioso ter trazido o tema da realidade aumentada e da realidade virtual porque nós criávamos este ano no seio da Associação um grupo de trabalho dedicado, uma secção à realidade aumentada e à realidade virtual e uma das atividades que era feita mensalmente era um meet-up de associados e de pessoas interessadas no tema e que agora também transformámos para o ambiente virtual e portanto também fazemos agora um meet-up virtual e tem-se apercebido que realmente tem vindo a proliferar cada vez mais tecnologias, espaços e aderentes e pessoas que acham curioso e têm vindo a desenvolver os seus espaços como há bocadinho o Vasco dizia. Nós no contexto portanto, nós no contexto da PDC procuramos sempre fazer este debate e reflexão sobre aquilo que são os temas que vão impactar o futuro da sociedade e da economia impactados pela tecnologia e pelo desenvolvimento da tecnologia ao nível daquilo que é eu dizia o 5G aquilo que nós esperamos é que efetivamente possa haver aqui um boost em outras tecnologias que nós já conhecemos como a Internet of Things e a realidade aumentada e a realidade virtual mas que pelas características desta nova rede de telecomunicações vão ser muito mais impulsionadas e que vai permitir que o comum dos mortais no seu dia-a-dia que já está em contacto com estas formas de tecnologia vá sentir o impacto de forma muito maior e quando preparava esta conversa e trocava algumas mensagens com a nossa moderadora com a Ana estávamos justamente a falar de que a necessidade de explicar às pessoas em geral o que é que pode ser a expectativa do impacto nas suas próprias vidas no seu dia-a-dia e aquilo que nós nos temos apercebido enquanto seres humanos todos e profissionais mas acima de tudo seres humanos é que a tecnologia vai tomando e ocupando espaços na nossa vida de forma muito discreta algumas não tanto como alguns dos projetos que tem vindo a desenvolver que não são assim tão discretos mas de forma muito discreta e mesmo apesar da velocidade com que tem sido feito o desenvolvimento e ao nível do 5G é isso também que esperamos já todos ouvimos falar naquilo que é as potencialidades da condução autónoma dos veículos autónomos das cidades inteligentes da telemedicina mas se calhar isso é uma realidade que pode demorar mais tempo mas se pensarmos em coisas mais simples como por exemplo uma recuperação de uma operação cirúrgica através de um colete sensorizado que permite fazer a monitorização do paciente quando já está em casa isso já não é uma coisa tão distante porque efetivamente é assim que nós somos monitorizados num pós-operatório e a tecnologia 5G ou baixa lactência ou seja a velocidade de transmissão quase em tempo real dessa informação permite por exemplo a qualquer paciente fazer essa recuperação em casa através da sensorização a que for sujeito e portanto eu acho que são estas pequenas pequenas que não são pequenas são bastante impactantes e grandes mas são estas pequenas introduções na nossa vida da mesma forma como quando recebemos um alerta no telemóvel que está na hora de nos virmos embora porque senão não vamos chegar atrasados ao próximo compromisso porque ele teta pela geolocalização onde nós estamos e até onde temos ido e portanto aquilo que nós temos procurado fazer na associação é juntar aquilo que são os grandes players internacionais de tecnologia e todos os nossos operadores de telecomunicações e as empresas que orbitam dentro deste ecossistema do digital e refletir e debatir e partilhar experiências sobre o impacto da tecnologia porque efetivamente aquilo que pode surtir determinado efeito numa área de atividade pode ser aplicado a outra área de atividade e com isto acelerarmos também tudo o que é o processo de transformação digital que nós dizíamos da sociedade e da economia porque acreditamos que é muito é através da partilha e destes debates destas conversas que podemos energizar os vários setores de atividade para aquilo que é o que aí vem e o futuro e o que se avizinha porque nós não podemos fazer com uma avestruz e meter a cabeça dentro do buraco e achar que isto não vai ter impacto na nossa atividade até assistimos e temos vindo a conversar e é unânimo saber que a maior parte das grandes empresas tem vindo a desaparecer ao longo do ano porque não são imunes à inovação e portanto mais do que ficarmos afugentados e assustados com a inovação tecnológica o melhor é percebermos o que é que ela está a fazer aos outros setores e procurarmos antever e perspectivar de que forma é que isto pode afetar o meu setor Muito obrigada portanto temos aqui setores que vão ser essenciais para a inovação que vai surgir nos próximos tempos temos a parte dos sensores que nos permite monitorizar inclusivamente o corpo humano essas aplicações todas da saúde de que a Sandra falou vamos ter a inteligência artificial porque eu sei que a Ambabble começou como tradução de linguagem natural mas tem aplicações de inteligência artificial em muitas outras áreas e a parte do 5G permitindo o acesso fácil a uma rede muito mais rápida e com muito mais capacidade é isso exatamente quando nós estamos a falar no 5G estamos a ver um impacto transversal a vários setores de atividade e portanto há bocadinho a Ana referia aquilo que é o meu passado profissional e efetivamente era muito distante estes dois anos e meio já passei dois anos e meio na APDC tem sido de uma aprendizagem profunda e bastante acelerada porque temos sempre temáticas novas e terminologias novas para aprender e perceber qual é o impacto que isso tem e como é que isso traduz no dia a dia das empresas e das pessoas mas todos os setores de atividade acabam por ser muito impactados por tudo aquilo que são estes desenvolvimentos tecnológicos eu recordo perfeitamente um dos primeiros debates que fizemos ao nível da Internet of Things que vai ser muito impactada vai ser muito propiciada pelo 5G e juntávamos um orador da banca com o dos seguros com transportes com transportes públicos e já não me falei que era o outro setor e a forma como nós conseguíamos antever o impacto da sensorização a monitorização da informação recolhida e a personalização dos serviços a antevisão dos comportamentos isto vai alterar muito a nossa forma aliás até às vezes é ter assustador para quem não está tão familiarizado porque sente que a sua vida fica mais exposta todos os seus comportamentos têm mais visibilidade e somos mais preditíveis não é? E não estou a falar do impacto das redes sociais nem estou a falar dessas análises de comportamento estou mesmo só a falar do facto da forma como nós movimentamos na cidade dos nossos padrões de deslocação por exemplo no futuro quem diria um dos exemplos que foi dado era ao nível dos seguros nós no futuro podermos desde logo de manhã fazer uma monitorização de sensorização do tipo uma análise química matinal com a primeira urina através do sítio onde a gente a depositava portanto ou até eu julgo que todos sabem que já estão em desenvolvimento e em aplicação cálculos de seguros automóveis completamente adaptados àquilo que são os nossos padrões de condução e que o cálculo do prémio e aquilo que nós pagamos também se nos sujeitarmos a fazer essa avaliação e essa monitorização também pode ser completamente adaptada a nós próprios para alguns 10 para outros subirá Vasco a inteligência artificial vai certamente ajudar-nos a navegar por meio destes dados todos sim sem dúvida eu ia dizer que se lembra-me o filme Gataca que é um bocado desse futuro e já agora uma das coisas eu estive agora em São Francisco há duas semanas na altura das eleições e estive a experimentar já o novo iPhone com 5G e de facto é incrível porque estava com 180 megas de download através do telemóvel é impressionante e São Francisco já tem uma rede 5G e portanto a pessoa de repente não é que ainda haja as aplicações que de facto beneficiem disto não sei se a pessoa quiser ver um vídeo ou uma coisa assim mas consegue-se ver com esta bandwidth e com esta velocidade é uma diferenciação gigantesca nós já não dependemos do Wi-Fi temos isto em todo o lado portanto é fantástico eu acho que a inteligência artificial há outro ponto em relação eu durante algum tempo fiz investigação em redes sociais e era uma das coisas que eu mais tinha era a questão de privacidade e vem sempre é uma das questões que as pessoas têm mais dificuldade é com o aumentar de sensores e o aumento de exposição o que acontece à nossa privacidade e eu gosto sempre de dizer que a maior parte do tempo da evolução humana nós vivemos sempre em sociedades muito pequenas esta ideia de cidades grandes é uma coisa relativamente pequena do ponto de vista da evolução humana e numa aldeia pequena normalmente não há muita privacidade toda a gente sabe onde é que a pessoa foi o que é que a pessoa comeu e no entanto nunca deixou de haver affairs, mentiras portanto o ser humano consegue sempre criar a sua privacidade até agora nunca foi esse caso e hoje em dia também se vê que se olharmos para casos extremos como células terroristas a pessoa devia pensar que hoje em dia seria impossível esconder-se mas acho que de certa maneira é cada vez mais fácil também criar o anonimato portanto para cada tecnologia que vem e que nos expõe há uma outra tecnologia que nos permite ter esse anonimato seja VPNs seja enfim darknets enfim portanto isso não vai deixar de acontecer eu acho que a ideia de que a partir de um vai haver um certo momento em que já não vamos ter opção e vamos ter que estar expostos eu não acredito nisso acho que vamos beneficiar de ser capaz de nos expor mais mas também vamos ter as ferramentas para poder conscientemente ser anónimos se for assim se assim o quisermos claro não tendo acesso aos benefícios que tem o aumento de exposição como personalização de coisas eu acho que a inteligência artificial vai ser vai ser algo muito importante há uma outra área que eu acho que estamos muito no início e que eu acredito que nos próximos 20 anos vai começar a dar resultados que é as interfaces brain to computer interfaces e que está a se ver agora com projetos como Neuralink que estão a lançar agora um novo chip e isto vai parecer um bocadinho assustador a implantação de chips no cérebro para haver uma interface com computadores diretamente do ponto de vista cerebral mas o que eu vejo é haver uma layer de inteligência artificial que nos permite traduzir a complexidade do mundo de uma maneira mais simples e eu acho que isso é importante do meu ponto de vista para a adaptação das gerações futuras às novas tecnologias ou seja o nosso cérebro biológico tem dificuldade em adaptar-se à velocidade da transformação tecnológica porque a transformação tecnológica é exponencial e nós não funcionamos muito de uma maneira exponencial mas esta layer de inteligência artificial e de tradução digamos do nosso processo biológico com as novas tecnologias vai permitir o acompanhamento dessa evolução ou seja eu acho que vamos ter uma layer de inteligência artificial que nos vai permitir ter uma abstração mais contínua e mais simples à medida que as tecnologias evoluírem acho que já estamos a ir por caminhos do homem biónico neste caso mas eu acho que isso já acontece porque se nós olhamos hoje em dia um implante coclear quer dizer há milhões de pessoas no mundo com implantes coclear isso é completamente biónico há muita inteligência artificial no implante coclear que permite às pessoas terem capacidades que de outra maneira não teriam sim mas as pessoas aceitarão isso mais facilmente se for com fins médicos por exemplo se tiver um sensor se a pessoa tiver problemas de decoração e tiver um sensor que disser em cada instante se aquilo está a funcionar bem ou se precisa de ir a correr para o médico por exemplo a pessoa já valorizará ter eu discordo eu discordo tenho que dizer porque eu acho que as pessoas aceitam mais facilmente qualquer tecnologia que lhes dê uma vantagem sobre uma situação e isso tem sido consistente na evolução humana nós se há uma arma que nos dá mais vantagem sobre o tipo do lado nós usamos seja essa arma uma arma a sério ou informação ou acesso a mais riqueza ou acesso a mais recursos e a partir do momento que nós tivermos interagir com alguém que tem uma interface de inteligência artificial e que nós sentimos que essa pessoa tem uma capacidade de memória 20 vezes melhor que a nossa uma capacidade cognitiva 5 vezes melhor que a nossa acesso a recursos que nós não temos nós vamos nos sentir em desvantagem devemos dizer epá, calma eu também quero ter acesso a isso eu acho que isso é que vai ser o ponto crítico acho que a parte de saúde sem dúvida é uma necessidade mas acho que a adoção de tecnologia vem no sentido de nos criar vantagens em relação ao nosso meio ambiente um aspecto importante que surge daqui da discussão e que é o aspecto social ou seja nós em qualquer altura do desenvolvimento técnico poderíamos dizer que hoje estamos na convergência de qualquer coisa e eu penso que da discussão temos realmente esta noção de que há aqui a convergência entre a capacidade técnica de termos um nível muito fino de granularidade em termos de sensorização seja ela médica ou de outra natureza nós temos frigoríficos conectados à internet a indicar-nos o nível de ocupação portanto a minha máquina de lavar está ligada à internet vai só saber porquê mas há um nível muito granular de conectividade que se consegue hoje introduzir com taxas de transferência e velocidades muito rápidas o 5G é fenomenal naquilo que é a disrupção que traz esta componente das pessoas estarem ligadas os objetos estarem ligados e a verem muitos dados a circular e depois a inteligência artificial com a capacidade de processar grandes quantidades de informação e identificar padrões de uma forma que anteriormente não era tão possível e portanto efetivamente mais uma vez hoje estamos na convergência de uma coisa que é fazer com que as tecnologias sejam muito imperceptivas ou imperceptivas para as pessoas e aludindo um pouco àquela máxima o expoente máximo da tecnologia muitas vezes é o facto de parecer quase magia nós não sabemos como é que as coisas acontecem como é que o meu assistente pessoal sabe que eu tenho uma reunião daqui a pouco e que tem que sair agora porque senão chega atrasado e isso é quase aquele toque de magia que a tecnologia consegue introduzir e eu vivo completamente isso o Neuralink do Elon Musk eu acho fantástico nós todos termos um implante cerebral que nos ajuda a carregar dados para o cérebro descarregar dados aumentar a memória mas há aqui esta componente que o Vasco em parte falou e que toca mais nas questões sociais nas próprias questões éticas eu vi há uns meses uma notícia de agricultores americanos uma coisa profundamente elementar que estavam a gerar picos de procura em tratores em segunda mão no mercado dosados já com várias décadas porque queriam sair daquele regime dos fabricantes que impõem a manutenção ser feita numa determinada altura com custos elevadíssimos de operação e isso para eles era um problema eles não percebiam porque é que há uma década tinha um trator que eles próprios conseguiam manter usar e que fazia a função e agora tem um modelo mais recente altamente inovador mas que para eles tem custos de operação muito significativos e portanto isto levanta além da capacidade técnica e tecnológica há aqui questões de fundo que são importantes e que vão sendo diluídas ao longo da história à medida que as pessoas vão ver desta magia a acontecer e têm todas estas facilidades que as tornam mais eficazes como o Vasco também dizia eu acho que vai havendo uma mudança cultural e uma adaptação a esta circunstância mas hoje tal como estamos na convergência destes avanços tecnológicos há muito esta questão como é que vai ser o trabalho no futuro tendo em conta que o meu empregador pode saber que eu estou com uma arritmia ou que estou com alguma fragilidade como é que vai ser a minha apólice de seguro se o seguro conseguir automaticamente saber que eu estou com algum problema patológico e portanto vai utilizar essa informação de forma perniciosa penso que a Google tem muito este moto do don't be evil precisamente por causa desta questão e isso acho que é uma preocupação real ou seja tantas empresas como os indivíduos têm que ser conscientes sobre os riscos éticos ou as ações éticas que têm que ser tomadas e no contexto social em que vivemos com toda a geração de dados que acontece hoje há também uma diferença importante em relação ao paradigma anterior que era quando eu vivia na terrinha conhecia as pessoas haviam todas as barreiras sociais ou não mas não havia propriamente um histórico universal e isso hoje é um risco nós à medida que vamos partilhando coisas nas redes sociais vamos criando um trilho vai havendo um histórico que pode ser difícil de ultrapassar e eu vi há dias inclusive obviamente estas coisas são postas em perspetiva mas vi inclusive há dias um tema absolutamente paradoxal que é a questão da violência pela partilha de conteúdos políticos individuais que leva inclusive a problemas psicológicos e muitas vezes ao suicídio das pessoas que foram vítimas desse tipo de ataques e isso é uma mudança de paradigma que existia na Terra mas que hoje em dia ganham uma escala maior temos o tema das fake news todas estas coisas que ligam muito a aspectos sociais e que a tecnologia por vezes poderá não salvaguardar estas questões acho que são Temos falado aqui só de começar a ter perguntas do público mas as perguntas as perguntas vão de facto no sentido também das preocupações sociais aqui está-se a falar também para além desses problemas que falou da democratização e da falta de acesso durante a pandemia evidenciámos que estas tecnologias ainda não estão suficientemente expandidas democratizadas e está-se a perguntar se o sucesso desta grande revolução tecnológica digamos também não dependerá também da sua democratização para aumentar os números mas podemos continuar a conversa que estava muito bem Eu ia dizer que um acho que é super importante que haja uma supervisão ética da aplicação das tecnologias portanto acho que eu acho que a tendência do ser humano é profundamente egoísta no sentido de adotar as coisas que lhes trazem vantagens e como tal há certas coisas que têm que ser reguladas de uma maneira que tem que haver um oversight ético sobre armas nucleares ou sobre uma série de outras coisas de carros de como é que se pode usar e quando é que se pode usar e portanto o mesmo tem que acontecer com a inteligência artificial acho que a questão por exemplo de bias em inteligência artificial é muito relevante porque a inteligência artificial no fundo cria reconhece padrões sobre coisas que existem como o mundo é biased é fácil que a inteligência artificial reconheça os padrões biased que existem e propague isso à de eterno portanto acho que tem que haver preocupação em calibração de data sets de maneira a remover o bias isso é um trabalho que começa a acontecer e que eu acho que vai ser super importante por outro lado vivemos exatamente num mundo em que quase pós-facto não é? pós-realidade onde temos um presidente agora quase a deixar de ser presidente dos Estados Unidos que é eleito após-se saber as coisas mais cabrosas não é? e que isso não afetou portanto acho que isso é um sinal de que cada vez mais vai acontecer onde se por um lado há de facto e é um problema gravíssimo em adolescentes então em que o doxing e a revolução de informações pessoais leva a depressões e suicídios também há por outro lado uma cada vez maior aceitação das imperfeições do ser humano como é pá olha toda a gente tem e portanto acho que vai haver por um lado o equilíbrio e por outro lado o facto de haver cada vez mais factos e acesso essa informação estranhamente está a criar uma situação em que é fácil dizer não, isso é fake não, isso é fake tipo essa fotografia não, isso não é verdade isso foi photoshop esse vídeo não, isso foi digo fake e isso também vai continuar portanto eu acho que vai ser interessante ver aí até que ponto é que nós não vamos conseguir chegar a um ponto em que temos perfeitamente o à vontade para ignorar as más coisas que surgem sobre nós dizendo não, isso não é verdade simplesmente porque já não existe uma verdade porque estamos aqui num terreno muito túbio entre aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade e aquilo que pode ser provado e aquilo que é enviesado mas eu achei muito interessante o Hugo ter trazido o tema de colocar a humanidade no centro da tecnologia porque efetivamente essa é a que tem sido a grande discussão e que vai intensificar muito mais com todos os desenvolvimentos tecnológicos e estas possíveis aplicações que possam vir a ter o Human First e isto acaba por se relacionar de forma muito indireta mas com a questão que nos foi colocada da infoexclusão da exclusão digital e da falta de democratização de acesso à tecnologia porque o ano de 2020 eu gosto sempre de ver o copo meio cheio não é ver se o copo meio vazio não é? e o ano de 2020 também foi foi quase que um teste de algodão para uma transição digital para a aceleração e para uma transição digital muito acelerada das empresas e para testar que havia conceitos de trabalho remoto e de colaboração que as empresas ainda não tinham implementado havia algumas que já o tinham mas a maioria das empresas não o tinham adotado na forma como agora vieram a provar que é eficaz e que funciona e mesmo ao nível do contexto daquilo que é o ensino e a aprendizagem das nossas escolas das nossas universidades nós já no final de 2019 tínhamos nos apercebido estávamos com um grande déficit e isto vai tocar na intervenção inicial do VAS estávamos com um grande déficit de profissionais de tecnologia para trabalhar em Portugal para as nossas empresas que trabalhavam em Portugal e para aquelas empresas que vêm para Portugal na busca também dos nossos licenciados das pessoas qualificadas cá em Portugal da nossa mão de obra qualificada e estava a haver este estrangulamento e então acabámos por desenvolver um programa que é o chamado do programa Upskill que é um programa de requalificação profissional para pessoas vindas de outras áreas tecnológicas que ao fim de outras áreas tecnológicas não de outras áreas de ensino nada relacionadas com a tecnologia e que ao fim de 6 a 9 meses dependendo depois da duração do curso e do período de estágio e em articulação com as empresas tecnológicas que nos dizem qual é o perfil que querem qual é a tecnologia que precisam ajudam-nos a construir os conteúdos programáticos e até colaboram connosco na dinamização das aulas e depois acompanham mesmo com a realização por exemplo de projetos progressivos com vários para não dizer milestones com várias etapas em que as empresas fazem o papel de cliente para perceber se efetivamente estão a corresponder naquilo que é o desenvolvimento do projeto para justamente aumentar o número de profissionais uma outra iniciativa que também temos vindo a trabalhar agora em conjunto com a estrutura do Portugal Digital e com o Nova Secretaria do Estado da Transição Digital tem sido de que forma é que nós podemos intensificar a inclusão digital dos nossos jovens e inclusivamente sensibilizá-los para aquilo que é o perseguimento de estudos dentro desta área e acreditamos que efetivamente isto é um processo que foi muito acelerado em 2020 mas que este ano também com o desenvolvimento da escola digital com um mega investimento previsto no Orçamento de Estado que vai ter aqui um boost para combater Pois é a educação vai de facto ser a chave para isto tudo poder chegar a um porto de dizer que eu sei que há a sensação e foi evidenciado que ainda não estamos no ponto em que haja uma democratização completa da tecnologia mas a tecnologia sempre foi uma força de democratização e se nós virmos por exemplo seja a nível de coisas que se calhar há 20 anos atrás era preciso um governo inteiro para fazer hoje em dia uma equipa pequena consegue fazer coisas que há 10 anos atrás era preciso uma equipa de investigadores fazer hoje em dia um aluno de doutoramento consegue fazer e se virmos mesmo em preços até a realidade virtual é um exemplo há 2 anos atrás o headset mais acessível relativamente bom se calhar custava o investimento de 3 mil ou 4 mil dólares e agora o Quest 2 custa 400 e isto está sempre a acontecer portanto o progresso é sempre no sentido de maior democratização essa tecnologia portanto isso vai continuar É um tema ao qual eu sou particularmente sensível ele falou no trabalho com o Vitalino e o Vitalino é precisamente um exemplo de democratização há poucos anos atrás se nós quiséssemos ter acesso a um dispositivo biomédico de qualidade técnico científico elevada necessitaríamos de pagar milhares de euros dezenas de milhares de euros poderia facilmente custar o preço de um carro e nós conseguimos mudar esse paradigma desmaterializando ou reduzindo ou essencial o equipamento não faz exatamente a mesma coisa mas os ingredientes principais estão lá e conseguimos fazer chegar estas ferramentas a todo o lado eu ainda me lembro enquanto estudante de ter que pagar licenças de utilização do Microsoft Office ou de outras ferramentas que hoje em dia são disponibilizadas gratuitamente por empresas como a Google eu vejo a democratização como um processo evolutivo as coisas começam com grandes clusters que dominam a tecnologia e capitalizam sobre ela isso é perfeitamente normal nas sociedades modernas obviamente mas portanto há grandes clusters que dão o pontapé de saída para uma tecnologia que é muito útil para todas as pessoas mas que depois gradualmente com a massificação com outros players a entrarem no mercado e a competirem no custo e com iniciativas que podem também elas ser individuais nós vemos muito o pavilhão do conhecimento tem sido particularmente suportivo se é que essa palavra existe das maker fairs que demonstram muito como é que os próprios cidadãos individualmente podem ser agentes de democratização aprendendo novas tecnologias desenvolvendo pequenos protótipos e coisas que depois mais à frente podem vir a tornar-se iniciativas muito sérias e portanto esse é um processo que não é estático no tempo ou seja nós há há uma década atrás se fossemos olhar para um telemóvel era um destitivo muito caro e hoje conseguimos ir à volta numa loja qualquer e comprar um telemóvel por 60, 70 euros com todas as funcionalidades portanto é um processo que está a acontecer e outro aspecto também tem a ver com a democratização que o Vasco Pedro falou há pouco que era uma visita de estudo em vez de irem ao Egito tinham uma múmia em realidade virtual e as crianças poderiam os jovens poderiam explorar isso é óbvio que não substitui uma visita de estudo autêntica mas é importante para a disseminação e para a democratização o acesso a mais pessoas à cultura nesse caso ou à ciência nós vamos estamos por exemplo a fazer visitas virtuais que ainda não são em realidade virtual é realidade real aqui mas são visitas para poderem ser feitas digitalmente são visitas digitais e talvez visitas virtuais porque não porque essas coisas não substituem mas ao mesmo tempo permitem a jovens de outras de outras partes do mundo estou a pensar até nos jovens dos países das comunidades de língua portuguesa que poderão ter acesso a coisas que de outra maneira não teriam portanto é também um contributo aliás eu acho que neste caso do Egito se calhar é algo que se podia fazer mas por exemplo há muitos túmulos do Egito que estão fechados para manutenção portanto é impossível visitar e se passarmos em 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 sítios e situações que são impossíveis de fazer como visitar Marte ou visitar virtualmente um sítio o fundo do mar ou dentro de um vulcão portanto consegue-se fazer uma complementariedade da realidade levando a coisas que não são físicas não são fisicamente possíveis portanto ou até as aulas de medicina não é quando entrou do corpo humano que é muito mais fácil para que haja uma perceção do que é que do funcionamento e mesmo esse tema das visitas virtuais no turismo que acontecem cada vez mais aliás tem sido os setores que foi dos early adopters de realidade aumentada e realidade virtual e agora voltando a um bocadinho aquilo que era a experiência passada não é funcionam numa lógica até de não só de utilizando a palavra democratização que falávamos há bocadinho não é de dar acesso a quem eventualmente não teria acesso mas até despertar o interesse para quem não tinha considerado a pertenência de visitar aquele espaço e de poder pensar visitar mais tarde ou até de gestão de fluxos turísticos para não entrar em áreas muito técnicas mas acaba por ter sempre vantagens e eu não posso deixar de pensar no tema que eu ouvi inicialmente que tem a ver com o novo modelo de trabalho e a sociedade do futuro impactada pela tecnologia porque é um é um daqueles temas pessoalmente que eu me faço imensamente refletir e até me faz ler sobre o tema que tem a ver com a nossa sociedade a organização da nossa sociedade e a forma como nós trabalhamos temos um contrato de trabalho que está definido as várias modelos de contratualização possíveis todas as formas de descontos também estão definidas a forma como eu vou beneficiar mais tarde na minha velhice da reforma tudo isto está muito definido mas não está a acompanhar aquilo que está a surgir agora e isso tem a ver porque como há bocadinho o Vasco dizia quer dizer eu já posso eu contrato a pessoa não em função da localização nem do salário mas do valor que ela me traz eu não quero saber onde é que a pessoa está isto cria tudo aqui uma área de desenvolvimento novo perfeito desconhecimento de imbróglos legais jurídicos de enquadramentos que vão ter impacto nos países que conseguirem ser mais ágeis na resolução e na antevisão desses temas e portanto eu acho que e os nossos jovens também têm que ser educados nesta perspectiva de que primeiro aquilo que eles fazem hoje está em constante evolução que o processo de aprendizagem tem que ser constante e que não há um emprego para a vida nem há só um emprego e pode haver mil e um trabalhos e pode haver mil e uma localizações e eu posso pensar no meu futuro de uma forma diferente de hoje em dia e isto é só um dos temas que nós deveríamos estar a pensar não só como sociedade mas até para a educação dos nossos jovens para lhes abrir os horizontes assim como abrir também os horizontes sobre aquilo que é a utilização das tecnologias e que forma é que eles fazem no dia a dia e gerem a utilização e as addictions e os temas que há bocadinho falávamos também portanto isto também reside muito naquilo que quando falávamos em democratização da tecnologia reside muito também na forma como nós preparamos a nossa sociedade futura os nossos jovens para aquilo que aí vem eu diria que também isso cria muito espaço de inovação por exemplo um dos problemas mas quando nós temos uma empresa e queremos contratar pessoas em países diferentes é exatamente a legislatura do país em consideração contratar alguém em França é uma coisa Alemanha e por aí fora e o que se nota por exemplo é também a inovação nesse sentido por exemplo temos agora uma startup portuguesa remote.com que está a crescer imenso e a atacar exatamente esse problema de como é que facilita a contratação em qualquer lado de uma maneira simples temos outra startup portuguesa CoverFlex que agiliza completamente a gestão de Flex Benefits que é uma das coisas que está legislado portanto as empresas podem oferecer Flex Benefits mas é tão complicado de gerir na prática que nós por exemplo até agora nunca o fizemos porque é um pesadelo Pode explicar só rapidamente o que é o Flat Benefits? São no fundo há uma série de benefícios tipo check crash o cartão de refeições há uma série de benefícios que as empresas podem dar aos colaboradores que são taxados de maneira diferente do ponto de vista do imposto portanto tem benefício para a empresa para os colaboradores e o Estado reconhece isso e há uma série deles são inúmeros e exatamente por isso e por poderem ser personalizados para as necessidades do colaborador torna muito difícil a gestão do trabalho quer dizer gestão por parte da empresa é um overhead complicado uma empresa como CoverFlex está a lançar agora eles também estão a crescer imenso a Anbebel vai começar a usar agora facilita muito esse processo portanto há inovação de maneira como é que nós usamos as legislaturas diferentes de maneira a criar uma camada abstrata por cima de maneira que qualquer empresa do mundo consiga gerir trabalhadores em qualquer lado portanto é inovação tecnológica aplicada neste caso ao direito e à gestão não é? em todas as áreas a tecnologia está a entrar em todas as áreas sim sem dúvida e acho que vai fazer uma quer dizer para quem já beneficiou de cheques de creche e afim vai ver uma grande diferença na capacidade na flexibilidade de ajustar estes benefícios porque até coisas tão simples como em Portugal o salário base não pode ser mudado ou seja se eu recebo x como salário base e agora tenho acabei de ser pai e quero começar a usar o cheque de creche eu não posso dizer olha a partir de agora parte do meu salário quer que seja cheque de creche porque isso significa portanto há uma complicação legislação legal aqui que não é fácil lidar porque as legislações não são tão flexíveis como os novos modelos de trabalho quando falamos quando falamos numa digital nation Portugal tornou-se uma nação digital também passa por isto ou seja as alterações têm que ser muito mais profundas em todo também o regime jurídico e legal de contratualização do trabalho e estes pacotes de benefícios que eu acho que estava a falar são bastante valorizados também na atração de recursos por exemplo para o país ou na instalação de centros de recursos cá em Portugal nós fizemos ano passado também e estamos agora a fazer uma atualização do estudo de tendências de remuneração e de benefícios em empresas de outsourcing e de assuring operarem em Portugal nas tecnologias de informação significa que são empresas que estão em Portugal a fazer serviços de outsourcing lá para fora ou que trazem os seus serviços e desempenham onde chegar em Portugal na área das tecnologias de informação e aquilo que se percebe mesmo é que às vezes eles têm dificuldade em harmonizar aquilo que é os seus pacotes de benefícios consoante os vários países onde estão e não conseguem às vezes trazer para cá quadros superiores porque o nosso quadro legal não é tão atrativo em termos daquilo que é depois o pacote remuneratório já agora com esta possibilidade com estas modificações que se esperam no mundo do trabalho será que isto não poderá trazer vantagens por exemplo para o desenvolvimento do nosso interior é porque tanto faz estar a trabalhar sei lá para a Unbabble em Lisboa ou no Porto ou numa aldeiazinha se calhar nós por exemplo neste programa que eu referi há bocadinho no programa de qualificação de profissionais para o setor da tecnologia apostámos muito no interior mas partia muito por base das necessidades das empresas ou seja as empresas é que têm que dizer que estão disponíveis para contratar a partir de 1200 euros portanto o valor do salário tem que partir pelos 1200 euros no final da formação portanto é uma promessa de contrato com este montante patamar mínimo por assim dizer e temos turmas em Viseu Castelo Branco e na Guarda no Politécnico e queríamos realmente aumentar e estamos agora também a avaliar conjuntamente com a Secretaria de Estado ações que possamos realizar em conjunto para sensibilizar as empresas daquilo que são os incentivos que existem para a localização de centros de negócios ou da própria empresa de serviços das próprias empresas no interior e temos vários exemplos dos mais conhecidos é a cidade do Fundão o município do Fundão que conseguiu captar um conjunto de empresas tecnológicas e fazer lá o seu desenvolvimento com bastante sucesso várias iniciativas tem uma iniciativa giríssima com o Altran e com o Politécnico e com a Câmara que é o Ignite Your Future que é para os jovens de secundário que ainda estão na altura de se definir nas férias da Pásco para onde é que querem qual é a área de formação que devem seguir e são convidados com os custos todos cobertos durante uma semana para se familiarizarem com aquilo que é o potencial de trabalho naquela zona portanto há várias iniciativas que têm sido feitas no desenvolvimento do país justamente para isso e há alguns municípios também que mesmo antes da pandemia e era um tema que nós gostávamos até de revisitar para perceber no contexto da nossa revista da nossa revista comunicações o que é que está a ser feito porque havia vários municípios que até já tinham uma procura de pessoas de profissionais internacionais nómadas digitais que trabalhavam a partir do interior do país que podem fazer as suas funções a partir de qualquer ponto do mundo desde que tenham acesso a telecomunicações que está a ser imenso Eu acrescentava só aqui um aspecto que é importante que a Sandra quando falava há pouco da adaptação dos jovens a estas novas formas de trabalhar eu penso que isso hoje já é uma realidade eu fiquei muito impressionado quando nós fomos desafiados em março eu sei que prometemos não falar do Covid mas em março fomos desafiados a nível de grupo para desenvolver uma solução de mobile health para apoiar a monitorização remota de doentes toda esta solução foi desenvolvida do zero em remote work e nós tínhamos pessoas e era um projeto que envolvia hardware software portanto coisas físicas e desmaterializadas e tinha uma equipa perfeitamente distribuída havia colaboradores em Coimbra no Alentejo em vários pontos do país e o projeto até hoje foi um dos mais bem sucedidos em que nós participamos com uma curta duração o que demonstra que de facto os jovens e as pessoas que nós mobilizamos para estas iniciativas conseguem efetivamente ser muito eficazes no meio de trabalho remoto só uma coisa rápida só para mostrar a imaginação dos jovens nós estivemos a fazer a visita das turmas que já estão no Porto hoje por exemplo estamos no ISCTE a fazer as visitas do Upskill e numa das visitas havia dois alunos que estavam em isolamento profilático e que estavam ligados via Teams e então nós começámos a falar em frente à turma queríamos ter um feedback desta primeira edição e eu falava para os alunos e eu começo a ver imensos alunos online e eu disse à professora a próxima modalidade professora não são só dois estão muitos não estamos todos online primeiro porque assim os que estão em casa sentem-se que sentem-se mais incluídos e depois porque quando queremos partilhar alguma dúvida cada um partilha o seu ecrã ou seja estavam a utilizar uma ferramenta de videoconferência para fazer uma aula presencial está bem que tínhamos o contexto dos dois mas a maior parte das funcionalidades que poderia ser numa lógica de eu apresentar de eu exibir de eu ir ao quadro de eu falar não era utilizando uma ferramenta portanto também existe esta imaginação de de aquear mas eu querendo ser aqui uma pergunta que eu acho particularmente deliciosa que tem a ver com a inovação de ter mais uma componente de economia ou de criatividade e não sei se poderíamos eventualmente sim eu gostava de tocar nisso mas gostava de dizer um ponto que eu acho que é controverso que é acho que tecnicamente é possível as pessoas continuarem a trabalhar para ir de qualquer lado mas acho que há aquilo que tem levado à acumulação das pessoas em cidades não vai deixar de acontecer do meu ponto de vista e o que quero dizer com isso é que as cidades podem ser no interior ou no litoral mas acho que isso aconteceu muito por exemplo em São Francisco neste momento está-se muito a falar de a desertificação de São Francisco o Max Exodus e tenho muitos amigos que deixaram de vir em São Francisco eu passo metade não agora durante o Covid mas antes metade do meu tempo em São Francisco metade cá e as pessoas então o pessoal vai deixar de estar todo São Francisco e eu não acredito porque um acho que há uma série de benefícios de serendipity de interação de colaboração que surgem nas cidades acho que é mais eficiente há uma série de recursos acho que a qualidade de vida tem tendência a ser melhor as pessoas que querem viver num sítio não precisam estar sempre num carro possam andar possam ter acesso a cultura possam ter acesso a uma série de ofertas que são mais difíceis fora das cidades e nos Estados Unidos viu-se isso nos anos 50 e 60 de pessoas mudarem para os subúrbios e agora deu-se nos últimos 15 anos o regresso às cidades e a procura de um outro tipo de vida sobretudo pelas camadas mais jovens portanto eu acho que tecnologicamente é possível mas acho que vai haver uma continuação de querer viver em sítios urbanos onde se tem acesso a uma série de condições como seja a cultura e a outras pessoas portanto acho que isso não vai mudar e com a economia a inovação mais economia e criatividade eu acho que a inovação tem mais a ver com a necessidade a necessidade é a mãe toda em as invenções e portanto acho que isso é um dos grandes drivers e a economia surge a seguir não é? porque se corresponde a uma necessidade tem clientes sim eu acho que a inovação precisa de desconforto que também é um bocadinho se calhar controverso mas acho que a satisfação impede um bocado a criatividade porque se nós é um bocado se nós estamos tão bem como estamos para que mudar e eu acho que é preciso um certo desconforto para nós queremos ou resolver um problema ou acho que há uma razão pela qual tantos artistas tiveram passados conturbados acho que há um acho que o desconforto ajuda a criar para isto é delixado porque eu não sou a favor do desconforto necessariamente mas do ponto de vista macro enfim pelos artistas em satisfação falo de criar de alguma maneira não é? e na inovação possivelmente é a mesma coisa em satisfação cresce sempre mais se a pessoa se acomoda não inova isso é uma grande verdade eu até fiquei curiosa de saber qual foi o desconforto que o Vasco sentiu para criar Unbebel eu não sei se o desconforto foi o desconforto para criar Unbebel foi o desconforto para criar e depois quando não é? quando a pessoa começa a criar então em que é que diriges energias? posso dizer que especificamente em relação a Unbebel o problema que surgiu foi de uma situação específica mas é mais o porquê criar empresas porque não nós estamos a falar muito bem mas temos que concluir dentro de um minuto eu vou dar aqui uma acha que vai ser muito levezinha mas eu sinto um desconforto hoje em dia a trabalhar em casa mesmo quanto com o Zoom e com as outras plataformas que é eu gostava que aquilo tivesse uns filtros do Instagram porque já que eu me visto ao menos alguém como aquele que me pentei automaticamente portanto olha fica aí a necessidade o Zoom já tem agora retouch e tem uns filtros exatamente tipo Instagram que se pode fazer isso o Zoom tem? sim tem que avaliar isso melhor se calhar a edição portuguesa não sei se está quando está full foi esse desconforto se calhar pronto e foi esse desconforto bom aprendemos então que é o desconforto leva à inovação que se nos acomodamos não inovamos e estivemos a debater aqui muito rapidamente numa conversa que se poderia estender o dia todo sobre o futuro do trabalho e o que nos espera com as novas alterações digitais que a presente situação veio de certa maneira catalisar mas não percam amanhã amanhã é o último debate desta série estamos no D e vamos falar de desenvolvimento sustentável até amanhã e vamos lá